A Arena Pantanal é um sonho que acho que todos os jogadores aqui gostariam de participar, jogar, quem sabe, uma final, uma grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Meu nome é Wesley Jardim, eu comecei a jogar no Cuiabá Arsena dois anos atrás. Desde que eu comecei a jogar o futebol americano, eu consegui grandes coisas, como ir para os Estados Unidos, viajar aqui pelo Brasil para fazer jogos e tudo mais. Se eu continuasse aqui em Mato Grosso jogando futebol tradicional, eu não conseguiria, provavelmente. Eu não vim de uma família rica, não tinha condições financeiras. Eu conheci o esporte e me interessei muito pelo fato de ter um treinador americano. E nisso ele viu que eu tinha o talento e ele me ajudava financeiramente, porque viaja aqui, a gente não tem o patrocínio. Na época não tinha o patrocínio quanto tem agora, a gente tinha que pagar pela viagem, pelo transporte, tinha que pagar pela alimentação e nisso eu não tinha dinheiro. O crescimento do futebol americano aqui em Cuiabá não é de hoje, é um processo que já vem aí há uns bons anos. Começou lá atrás e no início dos anos 2000 com o Orlando, que é o nosso presidente hoje, trazendo uma bola de futebol americano dos Estados Unidos. E aí como a maioria dos esportes amadores, começou com um grupo de pessoas praticando, foi se organizando, foi descobrindo pessoas em outros lugares do país que praticavam também, até assumir a estrutura aí amadora, até semiprofissional em alguns aspectos, que o futebol americano tem hoje aqui em Cuiabá. Um, dois, três, vácuo! A gente nos primeiros eventos que a gente tinha em Mato Grosso, a gente, todos os atletas pegavam seus uniformes, seus capacetes, seus pads, iam para a rua com o panfletinho do evento, ingresso na mão, fazia passeata, fazer carreata, parava o pessoal no sinal e ia vendendo. Isso nas primeiras vezes. Hoje em dia, se a gente nem anunciar um jogo nosso, a gente consegue um público aí de 500 mil pessoas, não de 500 mil, de 500 ou mil pessoas para o nosso evento, né? Então é uma coisa muito legal, um retorno que a cidade está dando. Eu não sei quando a gente vai jogar na Arena Pantanal, mas eu sei que vai acontecer. Se a gente conseguir marcar um amistoso, algum torneio, um jogo comemorativo contra um time como o Flamengo, contra um time como o Corinthians, eu acho que a gente consegue sim encher a Arena Pantanal. E acho que como a gente está representando o Mato Grosso muito bem nos últimos anos, acho que o nosso público vai acabar exigindo, pedindo, com que a gente faça um jogo na Arena Pantanal, que é uma estrutura que eu acho que o nosso trabalho merece.